Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rafael É meus amigos, hoje a gente vai testar o que? M4 com a mirinha, M4 com a mirinha meu parceiro Nossa senhora, vai cair uma tropa aqui em Porto Vambora, vamo lá, vamo lá Hoje é dia das mães, feliz dia das mães aí pra todas as mamães desse Brasil Já cheguei encontrando logo uma Bai 15 Já tem trocação Não, o cara ficou atirando parado gente, e aí? E aí, como é que fica? Ele achou que eu ia cair na pegadinha do malandro, né? Só achou Vou focar o da esquerda aqui, senão vai dar merda Ah, foge não Ah, ah, ah Tem mais gente aqui, hein? Acabou ainda não Não, os caras estão muito na Disney Oh, bem, isso aqui I'm really sorry, man Mirinha Mirinha no Battle Royale é meta No MJ As mirinha é meio cansada, saca? Mas agora no... Será que ele vai meter o pé? Será que ele vai meter o pé? Ah, vai meter o pé sim Vai querer tretar comigo esses pilantra Deixa eu pegar... Deixa eu pegar Deixa eu pegar meu drop, pô Esse cara é sacanagem, hein? Ah lá, tá indo pro outro drop Filha da mãe, véi Nossa, que desgraçado Ah, agora eu vou voltar praquele outro drop, né? Que filha... Só quando ele voltar Quer ver que ele vai voltar? Ah, não vai não Ah, mas se ele voltasse Ia ser pilantragem demais Ó, pegamos a nossa M4zinha Ó, Crash tem cara que passou por aqui, ó Caraca Mano, agora que eu fui ver Que eu tô com musculinha aqui, ó Beleza, mais um bot Ah, então tem cara atirando em mim aqui Peraí que eu vou caçar esse cara Só deixa eu limpar minha mão aqui Por isso que eu pinei Nossa, é danado, filho Tava de ninjinha Mas não matou eu Cara besta Ai, galera Minha mão tá suando demais, bicho Porra Tá suando muito Ah, isso aqui Ah, isso aqui era bot Isso aqui também acho que era bot, não é não? Opa, treta Opa, treta Nossa, esse cara tava cheio dos loot Era isso aqui que eu queria, ó Queça tudo, meu parceiro Salva aí os amiguinhos Pode salvar Não vou matar, não Só vou loot Ah Ah, vou pegar a mira rápida Ai, ai Mano, por que que tu ficou parado aqui, meu? Explica, por que que tu ficou parado? Ah, já que eu peguei esse mod aqui douradinho Eu vou até tirar Vou tirar Eu ia usar a mira rápida, mas deixa quieto Ó, acabou de cair um cara aqui na minha esquerda Olha lá Aqui, ó Nossa, era do squad dos caras lá Ai, que que lançou o cachorrão aqui? Então você é o bonitinho Você é o bonitinho Que lançou os dogão pra me matar Cadê seus loot? Ah, tá aqui, ó Toma Toma Cara, tem muito tiro lá em cima, hein Nossa, o cara roubou minha kill Filha da mãe roubou minha kill Ah, tá muito ferrado, meu O cara tá muito ferrado comigo Não, não se mata não Ó, esperei que eu vou dar nesse cara aqui, ó Ah, esperei todo torto, mano Errou Joga muito Joga muito Joga muito Bom, só falta três caras Eu não posso vacilar agora não, hein Deixar Tem um mês de tomar uma bazuca? Aí você vacilou demais. Um x1, bora. Nossa. É isso. É isso. Acabou, tudo nosso. Essa play a minha mira tava, ó. Um cuzzzzzzz. Tá horrível. E como eu falei pra vocês, mira no BRzinho é meta, cara. Bom, mas é isso, galera. Vou deixar passando aí na tela pra vocês. A classe que eu usei. Copiem aí e sejam felizes. Vamos lá. Tchau, tchau.